Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Estudar a Prova da UERJ do ano de 2024. Estamos na discursiva de Física, questão 4, e essa aqui diz o seguinte. A Agência Especial Europeia realizou a primeira transmissão ao vivo de Marte ao receber a imagem dos planetas capturados pelos equipamentos da soma espacial. Cada captura de imagem foi recebida na Terra com um atraso temporal, o famoso delay de ΔT. Admita que a transmissão ocorreu através de ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo com velocidade. Então, a velocidade da luz no vácuo, C3, que multiplica 10⁵, vou botar oitava, porque em vez de quilômetros por segundo, eu gosto de colocar metros por segundo. Lembrando que quilo é 10³, vezes 10⁵, repete a base, somos expoentes, como a gente faz normalmente com exponencial, potência de 10 em particular. Admita que a distância entre um e o outro, então ΔS, vai ser igual a 3,24 vezes 10⁸, como é quilômetros, elevado ao cubo, que eu estou passando para metros. Então, 3,24 vezes 10⁹ metros. Mania minha, tá? Não precisava ter feito isso, não. Mas eu gosto de colocar tudo no sistema internacional para depois não ter confusão em se tratando de conversão. Combinado? Então, deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. Portanto, tempo é deslocamento dividido pela velocidade. Então, deslocamento, 3,24 vezes 10¹ metros, dividido pela velocidade de 3, vezes 10⁸. Então, 3 por 3 dá 1, 2 por 3 não dá, então 0, 24, 8. 11 menos 8 dá 10³, porque você repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui, o tempo vai ser 1.080, estou multiplicando por 1.000 segundos. Acabou? Determine em minutos. Opa, 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 é assim que se erra. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que dividir 1.080 por 60 para passar para segundos. Então, aqui, dá 1.080 por 60.048.048 por 6 dá 8.018 minutos. Então, o teu tempo de 18 minutos. Está aí a sua resposta. Apesar de ele ter mencionado antes, nunca esqueça de colocar a unidade, pelo menos na resposta, a banca da UERJ não vai ficar te perturbando pedindo para você ficar colocando as unidades na parte intermediária da conta, né? Porque, por exemplo, você pode fazer assim, ó, delta S sobre V, né? Nessa conta daqui, nada impede de você botar assim, ó, 3,24 vezes 10 elevado a 11 metros. Velocidade 3,8 metros por segundo. Aí você corta metro com metro, o segundo passa invertido e você tem a resposta aqui em segundos, tá? Essa seria a forma mais rigorosa de você fazer isso, inclusive evita que você tenha problemas na hora de colocar a unidade no final. É uma metodologia mais, é... mais nutridinha, mais bonitinha para você fazer isso. Inclusive, eu faço isso quando eu tenho dúvidas de qual a unidade que vai pintar no final. Porque você vai trabalhando assim, matematicamente, a unidade vai aparecer a dimensional bonitinha no final, tá? Mas não é necessário. Basta você colocar a unidade na resposta se por um acaso você assim o quiser e a banca da UERJ não vai te criar problema em relação a isso, não. Até porque vamos combinar, até o melhor vestibular que existe no Brasil. Isso tudo dito. Aula todo santo dia. Deixa um like aí se você gosta do trabalho. Compartilha com os amigos. Se gosta, com os inimigos, se não gosta tanto assim, drive no canal com um montão de recursos para te ajudar. E não mais aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço. E não mais aquele gigante, 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 Obrigado.